Luz na passarela Que lá vem ela Luz na passarela Carregou, amiga? 69 69? 69 Não arrasou E olha o carregador dela E o Vitor tem igual ao seu? Não, a minha irmã tem igual Minha foto de tela no caso é Ricardo, Mariana e eu Meu lençol dobrado Saudade, musão Bonito, né? O bichinho bonito Pessoal que ganhamos da sal de praia Ganhamos porque as bonitas também Estão todas felizes, contentes com os presentes Sal de praia fazendo a nossa felicidade E olha Deixa eu abrir pra vocês Pera aí Olha que lindo É uma canga E do outro lado tem uma toalha Isso é super útil pra praia Pra piscina Que você já se protege Já se seca Eu amo E essa estampa está maravilhosa Deixa eu ver essa estampa Lindo Olha Linda Olha a outra Maravilhosa E todas canga com toalha Amamos Muito obrigada, Sal de praia, pelo carinho, hein? Vieram até aqui Três dias que estamos aqui Faz três dias que pedimos Panelinha de camarão Porque Extraordinário Tempero assim Dos deuses Casquinha de siri E esse é Bolinha da horta Gente Muito gostoso Nosso almoço É entradinha, né? Que o almoço ainda vai vir Dá esse horário Já tem que passar o citroilha Aí você pede ajuda Para as amiguinhas Para passar nas costas Porque assim O bichinho Ele quer te morder em qualquer lugar Mas está resolvendo E o bom desse citroilha Ficou revoltado Mas só tive uma Gente, bronze Cadê a sua picada? O que? Ó, ele tira muito sanguinho Olha Mas não É o segundo, assim Ó É essa, né? Tá marcado? Tá? Sério? Almojenta no mero Olha só Moqueca de peixe E camarão Com Gente Farofa de banana Até Vocês não estão entendendo O tanto Que isso é bom Com essa vista Maravilhosa Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já estamos voltando Para São Paulo Foi rápido Mas foi bom Foi ótimo Foi Deu para descansar Bastante Deu para se divertir Deixar aqui O nosso agradecimento Para todo mundo Do hotel Mercedes Que nos atendeu Nos recebeu super bem O Na verdade Em todo mundo De Ilha Bela É sensacional Gostei muito Tinha vindo uma vez Mas faz anos Deve fazer uns nove anos Retornei agora Foi super tranquilo E ó Usem o repelente correto Que os bichos não peguem Estamos saindo daqui Estou saindo com uma picadinha só Eu sei que muitas pessoas Têm receio Muitas vezes De vir para cá Por causa dos borrachudos Mas deu tudo certo Vamos voltar agora Colocar uma playlist Essa daqui já vai direto Para o trabalho E eu como Boa tarde Meu povo Bonito Vindo lá para o estúdio Fechei umas modas Dar uma produzida Projeto novo Está vindo aí Muita coisa boa Vindo aí Nesse ano Uma tarde abençoada Para vocês Boa quarta-feira Boa tarde Olha os homens aí Cara Olha os homens Chuteira Vitinho Já saiu coisa boa Já saiu uma Agora é Cabreira Cabreira Nem escuta Aqui está só no fone Nós chuteira Será que vai sair pipoco aqui? Já saiu a primeira Só os donos Maior hit do Brasil Eita Pega Cabreira Dá só um alôzinho Aqui Dá só um alôzinho Aqui Só um oi Que você não está vendo Até que um dia Até que um dia Trouxeram eu Para eu conhecer o Joy Joy Jim Vai passar Vai passar no teste Aqui agora Vai passar no teste Rapaz Olha que bonito Parece feito com aquele material Que faz bola de boliche É rapaz Diferente Parece que é de ouro De ouro Rapaz Olha Deixa eu botar Olha Saiu o Aladim Dessa garrafa Dá uma esfregada Dá uma esfregada Você vai ver o gênio Bom dia Bom dia Meu povo bonito Abrei a cortina aqui Para entrar uma luz Nessa casa E aí Como é que vocês estão? Preparar o meu café Abri essa